E o Flamengo ao novo líder, o Atlético Mineiro venceu com o Jorge Sampaoli expulso no final e o Vasco praticamente rebaixado. No vídeo de hoje do Futebol News você vai saber sobre a rodada do Brasileirão que vai terminar hoje. Vou te falar também sobre Nátio Fernandes, enfim anunciado no Atlético Mineiro. Vou te falar também sobre Muricy Ramalho, pensando em se demitir do São Paulo. Também vou te falar de Renato Gaúcho que recusou uma proposta milionária do Catar. O Santos que acertou com o Ariel Roland, o Ajax que entrou na briga para contratar Cláudia e por último Ronald anunciado no Botafogo. Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. E para quem não me conhece, meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Uma ótima segunda-feira para todos vocês. Primeiramente, vamos começar com notícias sobre o Botafogo, porque após disputar a Série B pelo Botafogo de São Paulo, o Botafogo do Rio de Janeiro anunciou a contratação do atacante Ronald, de 24 anos, que em 45 jogos marcou 6 gols. O atacante chega e ia ser no contrato por duas temporadas com o Botafogo. Ronald ainda tinha contrato com o Clube do Interior Paulista até maio de 2021 e como parte da negociação, o time carioca, no caso do Botafogo, do Rio de Janeiro, cedeu parte dos direitos federativos para ter o atacante já no início da temporada de 2021. Para o time paulista, fica 15% dos direitos de Ronald. Com a intenção de reformular o elenco, a diretoria botafoguense já prepara outras contratações. Visando a disputa da Série B em 2021, a diretoria deve procurar e deverá fazer várias contratações de jogadores no elenco com custo-benefício bem barato. E outros jogadores que estão no elenco atualmente devem ser ou devolvidos ou negociados, como os casos de Vitor Luiz, que já retornou ao Palmeiras e Lucas Campos, negociado com o Valeta de Malta. Renteria, Kevin, Saulo, Luiz, Otávio, Angulo e Ellerson deverão ter os contratos encerrados, sem renovação. O zagueiro Canu tem proposta de empréstimo do Cruz Azul do México e contratação indefinitivo pelo São Paulo e ambas seguem em análise. Com situação indefinida, Guilherme Santos, Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre, Matheus Babi, o goleiro paraguaio Gatito Fernandes e Salomão Calou aguardam análise do novo treinador Marcelo Chamusca ou propostas que podem aparecer nos próximos dias, de acordo com sondagens já existentes. O Botafogo ainda terá o retorno do atacante Luiz Fernando, atualmente no elenco do Grêmio, e o volante Rickson, que estava no Guarani, e ambos devem ficar à disposição do técnico Marcelo Chamusca para 2021 ou até mesmo serem negociados. Para a próxima temporada, o Botafogo terá o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B para disputar e deve trabalhar com um elenco barato e enxuto para poder equilibrar suas finanças. E o clube do Ajax entrou firme e forte para a contratação do meia atacante Claudinho. Já até existiu uma reunião na última quinta-feira entre representantes do jogador, dirigentes do Bragantino e um emissário do Ajax. A proposta do Ajax é de 15 milhões de euros ou 97 milhões e 800 mil reais. Por causa das condições do pagamento, essa é hoje a melhor oferta nas mãos do Red Bull Bragantino. O Leipzig havia sinalizado dias atrás com uma oferta de 12 milhões de euros, aqui no Brasil 78 milhões e 300 mil reais pela compra e outros 3 milhões de euros em bônus, que aqui no Brasil equivale a 19 milhões e 600 mil reais. Se o martelo não for batido nos próximos dias, Claudinho pode valer ainda mais. É que ele concorre ao prêmio de melhor do Brasileirão e sua convocação para a seleção brasileira não seria uma grande surpresa. Claudinho é um dos artilheiros do Brasileirão com 17 gols. O garoto de 23 anos ainda havia sido comprado pelo time de Bragança Paulista por apenas 2 milhões e 500 mil reais. 1 milhão e 500 mil reais pelos 50% do Corinthians e 1 milhão de reais pelos 50% da Ponte Preta. Vale contar que o Roma também já sinalizou a intenção de fazer uma proposta, mas ainda não se apresentou. Com as janelas de transferências fechadas na Alemanha, na Holanda, na Itália, Claudinho ficará no Brasil até a metade do ano, mas nada impede que o martelo já seja batido nos próximos dias. O meio atacante também tem ali seu nome especulado em vários clubes brasileiros, como o Flamengo, o Atlético Mineiro e o São Paulo, mas não existe qualquer possibilidade de acerto diante de altas cifras envolvidas. E o Santos acertou a contratação de Ariel Rolan, ex-Universidade Católica do Chile. O argentino terá contrato até o final de 2023. Rolan deve chegar ao Brasil até o final de semana para ser apresentado oficialmente como novo técnico do Santos. Apesar disso, já está tudo certo entre o treinador e o Peixe. A anúncia oficial do treinador está marcado para essa segunda-feira, ou seja, hoje. Com a comissão técnica indefinida, Ariel Rolan e seus ajudantes custarão R$ 580 mil mensais. Cuca tinha salário de R$ 470 mil. Com o Rolan chegando até o final de semana e despedida confirmada de Cuca, o Santos será comandado por Marcelo Fernandes na partida contra o Bahia em Salvador pela última rodada do Brasileirão. O Santos teve muita cautela para escolher seu novo técnico. O nome deveria entender a situação financeira do clube, trabalhar com a base e um bom relacionamento com os atletas. Ariel Rolan era desejo antigo do Santos. O treinador já havia sido sondado em outras oportunidades, mas as negociações não evoluíram. No lugar dele vieram Jair Ventura em 2018 e Jorge São Paulo em 2019. Campeão chileno com a Universidade Católica, Rolan chega ao Brasil com a missão de tirar o Santos da fila de anos sem conquistar títulos. O Campeonato Paulista de 2016 foi o último campeonato conquistado pelo Peixe. E pessoal, o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, recusou a proposta milionária do Al Rayan do Catar e permaneceu no Grêmio de Porto Alegre. Segundo o Globo Esporte, o treinador poderia ter ido para o futebol do Catar ainda em 2020. Contudo, o Renato Gaúcho recusou a oferta do Al Rayan, visto que preferiu terminar a atual temporada no Grêmio, antes de tomar uma decisão relativa sobre o seu futuro. Assim sendo, apesar dos valores muito atrativos, o técnico do Tricolo Gaúcho optou pela permanência no Brasil. A mesma fonte notícia que a proposta era de 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões e 500 mil reais na cotação atual por temporada. Além disso, houve até uma reunião entre os responsáveis do Clube do Catar e o staff de Renato Portaluppi. Atualmente, o Grêmio quer renovar o contrato do atual treinador. Todavia, a vontade ainda não é mútua, tendo em conta que o técnico não tomou ainda sua decisão sobre o seu futuro. Assim sendo, poderemos ver outro técnico no comando do gigante Gaúcho na próxima temporada. E Muricy Ramalho não completou nem dois meses no São Paulo e já está pedindo demissão? Pelo menos é o que garantiu o jornalista Fred Júnior durante uma transmissão na rádio Crack Neto depois de conversar com pessoas próximas ao coordenador de futebol do São Paulo. A chegada de Crespo e a situação de Zete seriam as justificativas. De acordo com o Fred, Muricy não foi consultado sobre a contratação de Crespo. Ele teria sugerido Maurício Barbieri, técnico do Bragantino, e acabou descobrindo sobre o acerto com o argentino, ex-defensa e justiça, depois do martelo ser batido. Além disso, Muricy também teria se incomodado com o fato de Júlio Casares não ter cumprido uma promessa de entregar Zete como comandante da preparação de todos os goleiros das categorias de base do São Paulo. Fred informa que o presidente nem tem atendido as ligações de Zete. Um dirigente próximo a Casares assegurou que o presidente, Ricardo de Belmonte, novo diretor de futebol do São Paulo, tem profunda admiração e respeito pelo trabalho de Muricy e, em hipótese alguma, aceitaria perder. Demorou, mas agora o oficial Atlético Mineiro anunciou a chegada de Nátio Fernandes de 31 anos para a próxima temporada, após chegar a um acordo com o River Plate. O vínculo vale por 3 anos. O argentino desembarca em Belo Horizonte após uma negociação que se arrastava desde 2020. Com o diretor Rodrigo Caetano, o Galo fechou o negócio que renderá cerca de 6 milhões de dólares. Aqui no Brasil, 32 milhões e 200 mil reais na cotação atual livre de imposto aos cofres do River. O dinheiro da contratação, uma das mais caras do clube em todos os tempos, também foi bancado por um grupo de colegiados que emprestaram valor para o clube do Atlético. E, pessoal, falta uma rodada do fim. E essa rodada praticamente foi a mais importante de todo o campeonato brasileiro. Vou te falar todos os jogos e a rodada vai terminar hoje com mais dois jogos. No sábado, no dia 20 de fevereiro, tivemos Coritiba já rebaixado contra o Ceará. O jogo foi no Couto Pereira. O Ceará ganhou por 2x0. O Fortaleza jogou contra o Bahia no Castelão e o Bahia massacrou. Ou, vamos dizer assim, não tomou conhecimento do seu adversário. E com o retweet de Rodriguinho, marcando 3 gols, marcou 3 gols e deu 4x0 para o Bahia. O outro gol foi de Rossi. Aí, ontem, domingo, tivemos Corinthians e Vasco. O Vasco lutando contra o rebaixamento. O Corinthians lutando para uma vaga na Libertadores. Jogaram em Itaquera e o jogo foi como no 0x0. O Vasco está praticamente rebaixado. Precisa de um milagre para não ser rebaixado. E o Corinthians deu praticamente... Não, deu adeus a Libertadores e está classificado na Sul-Americana. O Flamengo jogou contra... Eu vou deixar esse jogo para o final para a gente falar. O Sport perdeu para o Atlético Mineiro em casa por 3x2. Um jogo que terminou com muita confusão no final do jogo. Quando o juiz deu o apito final, terminou com confusão. O São Paulo foi expulso. O Grêmio ganhou de 1x0 o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. O Santos empatou com o Fluminense na Vila Belmilho. E o Santos também conseguiu vaga para a Libertadores. O jogo ficou em 1x1. E o Goiás empatou com o Bragantino em 0x0 em casa. E foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, o jogo mais emocionante do domingo foi Flamengo 2 e Internacional 1. Praticamente o jogo mais importante de todo o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que não assumia a liderança, tinha 36 rodadas que o Flamengo não assumiu a liderança. Foi assumir na rodada 37. Ou seja, nessa rodada, o Flamengo ganhou de 2x1 e assumiu a liderança com 71 pontos. E o Internacional tem 69. O Internacional abriu o placar com Edenilson de pênalti. Logo depois, Bruneric fez uma bela jogada contra o Rodinei. E deu o passe para a Rascaeta fazer o gol. Curiosidade do gol do Flamengo é que o Rodinei está no Internacional. Ele pertence ao Flamengo e está emprestado pelo Internacional. Rodinei não pode enfrentar o Flamengo só se o Inter pagar 1 milhão de reais para o Flamengo. O Rodinei está liberado para jogar. Não foi o Internacional que pagou. O torcedor doou 1 milhão de reais para o Internacional. O Internacional deu esse dinheiro para o Flamengo. E o Rodinei jogou. O Rodinei foi disputar a bola com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ganhou e deu o passe para o Rascaeta. E o primeiro terminou o Flamengo 1 e o Internacional 1. No segundo tempo, já começou com o Rodinei. Com o Rodinei, que foi notícia da semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o domingo. Foi notícia da semana inteira. O Rodinei fez uma falta no Felipe Luiz. Todo mundo estava falando que era para cartão amarelo. Até o próprio Felipe Luiz falou que era para cartão amarelo. Todos os jogadores até a comissão técnica do Inter. O Rafael Claus, árbitro da partida, foi chegar no VAR e expulsou o Rodinei. Aí, logo depois, a Rascaeta deu um passe para Gabriel Barbosa, que fez o gol. O Pedro também ainda fez um gol, mas foi anulado. Resultado, o Flamengo 2 e o Internacional 1. O Flamengo é líder do Brasileirão com 71 pontos. E o Internacional é o vice-campeão, vamos dizer assim, com 69 pontos. Nessa rodada, o Internacional vai enfrentar o Corinthians e o Flamengo São Paulo. O Flamengo vai enfrentar o São Paulo no Morumbi e o Internacional vai enfrentar o Corinthians em casa. Vão ter duas taças. Uma no Morumbi e uma no Benarrio. O Internacional só vai ser porque o Pianci vencer o Corinthians e o Flamengo perder ou empatar. E em caso que o Inter vença, o Flamengo vença também, o título fica com o Flamengo. E hoje ainda temos mais dois jogos, Atlético Goianiense e Palmeiras. O jogo vai ser no Allianz Parque às 6 horas. E Botafogo e São Paulo, o jogo vai ser no Engenhão às 8 horas da noite. E é assim que se encerra a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Bom pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o like que isso me ajuda bastante. E se você não é inscrito no meu canal ainda, resolva logo esse problema. É de graça. É só apertar esse botão vermelho aqui embaixo e inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente. E ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo no canal, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho